O que que tu percebeu aí dos insetos em relação ao dia que aplicou o ferro de peixe? Olha, principalmente a cigarrinha, ela estava muito atacada e assim que a gente aplicou o ferro de peixe, os insetos afastou e eu gostei muito, muito mesmo. Nós continuamos aqui no experimento de mascarenhas, laticínio sempre bom, com o divino, né? E ele estava me contando que quando ele aplicou o ferro de peixe, os insetos acabaram dando uma trégua, se afastaram, né? E aí eu quero que ele conte a história para nós. Deixa eu ver, fazê-lo aparecer no vídeo aqui. Aparece no vídeo aí. Aí, o que que tu percebeu aí dos insetos em relação ao dia que aplicou o ferro de peixe? Olha, principalmente a cigarrinha, ela estava muito atacada e assim que a gente aplicou o ferro de peixe, ele, os insetos afastou e eu gostei muito, muito mesmo. E dou conselho para os pequenos agricultores, para os grandes agricultores também que usam o ferro de peixe na sua propriedade, que esse é verdade. Aí! Obrigado pelo depoimento aí, tá? Que Deus abençoe você e vamos continuar no trabalho aí, tá, gente? Amém! Grande abraço a todos!